Além desse presidente, os deputados Guilherme da Cunha e Gleicon Franco e, remotamente, os deputados Bruno Engler, Cristiano Silveira e Zé Reis. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei Complementar nº 75 de 2021 e o Projeto de Lei nº 3.611 de 2022, no primeiro turno, dos quais avocou a relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de comissão de autoria do deputado Zé Reis, requerendo, na forma regimental, seja retirado de pauta o Projeto de Lei nº 4.935, de 2018, de autoria da deputada Ione Pinheiro. Em votação, o requerimento. Os deputados que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o requerimento do deputado Zé Reis. Requerimento de comissão de autoria do deputado Charles Santos, requerendo, na forma regimental, que os projetos de lei nº 5.132, de 2018, 3.344, de 2021, 3.383, de 2021, sejam apreciados em último lugar na primeira fase da segunda parte da quinta reunião extraordinária da comissão. Em votação, requerimento. Os deputados que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o requerimento. Requerimento de comissão de autoria do deputado Cristiano Silveira, requerendo, na forma regimental, a inversão de pauta da reunião, de modo que os projetos de lei 3.531, de 2022, 2.990, de 2021, 3.195, de 2021, 3.381, de 2021, 3.386, de 2021, 3.441, de 2022, sejam apreciados ao final da primeira fase da segunda parte da reunião. Em votação, requerimento. Os deputados que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o requerimento. Requerimento de comissão de autoria do deputado Gleicon Franco, requerendo, na forma regimental, a retirada de pauta dos projetos de lei números 3.546, de 2016, 252, de 2019, 3.590 e 3.591, ambos de 2022. Em votação, requerimento. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem-se ao microfone. Está aprovado o requerimento. Primeira fase, agora vamos para a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2.902, de autoria do deputado Dorgal Andrada, o relator do deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. O projeto de lei 2.902, requer nos termos do artigo 301 do regimento interno, que seja a proposição encaminhada à Secretaria de Governo, ao Departamento de Edificações dos Estados de Rodagens, bem como ao próprio autor e à Prefeitura Municipal de Estrela do Sul, para que declare a queciência do negócio jurídico que pretenda efetivar. É o que temos, presidente. Em votação, o requerimento apresentado pelo relator deputado Zé Reis. Os deputados que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como se encontram, os contrários manifestem ao microfone. Está aprovado o requerimento apresentado pelo relator. Projeto de Lei nº 3.335, de 2021, de autoria do deputado Duarte Bechir, na condição de relator. Estou também apresentando diligência à Secretaria de Estado e Governo para que informe a Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio à sua transferência de domínio. Os deputados que forem favoráveis à aprovação desse requerimento de diligência permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se ao microfone. Está aprovada a diligência requerida. Projeto de Lei nº 3.443, de 2022, de autoria do deputado Betim Pinto Coelho, relator do deputado Zé Reis, a quem devolvo a palavra com a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, na oportunidade ao projeto de Lei nº 3.343, de 2022, de autoria do deputado Betim Pinto Coelho, nos termos de agendimento interno, que seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado e de Governo para que informe a esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio. É o que temos, presidente. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se ao microfone. Está aprovado o requerimento apresentado pelo relator, deputado Zé Reis. Projeto de Lei nº 3.446, de 2022, de autoria do deputado Gustavo Mitri. O relator é o deputado Guilherme da Cunha, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.446, de 2022. A proposição e análise, de autoria do deputado Gustavo Mitri, estabelece diretrizes para a prevenção, diagnóstico e o tratamento da síndrome de esgotamento profissional entre os servidores públicos do Estado. O projeto estabelece as diretrizes que devem ser observadas pelo poder público nas ações voltadas para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da síndrome de esgotamento profissional. Examinando a proposição sobre o aspecto da constitucionalidade formal, verifica-se que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa do Estado, de modo concorrente com a União e o Distrito Federal, nos termos do artigo 24, inciso 12, da Constituição Federal. Cabe destacar também que, segundo o artigo 23, inciso 2, constitui competência comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal cuidar da saúde. Em relação à iniciativa parlamentar, essa se respalda no capítulo do artigo 65 da Constituição do Estado, não havendo, portanto, nenhum óbvio jurídico à apresentação da proposição. Ressalto-se que a matéria não esbarra nos limites de iniciativa reservada, elencados no artigo 66, especificamente o que dispõe sobre o regime jurídico do servidor público. O projeto de lei e análise, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas e estaduais, não se admitindo, todavia, que estabeleça novas atribuições ou modifique a estruturação de órgãos de outro poder, nem tampouco que disponha sobre o regime jurídico do servidor público ou deixe observar as exposições do artigo 113 do ADCT. A proposição em tela respeitou tais limites e se a teve apenas a estabelecer balizas que orientem as políticas públicas que se refiram à saúde do servidor público, especificamente quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento da síndrome de esgotamento profissional. Reconhecer os limites em que a legislação, sobretudo quando decorrente de proposições de iniciativa parlamentar, pode disciplinar uma determinada política pública, importa reconhecer em cada caso o ponto de equilíbrio entre os poderes. Cabe ao Parlamento fixar as balizas que orientam de forma genérica as políticas públicas. Do contrário, haveria um desequilíbrio entre os poderes do Estado em ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal. Não vislumbramos, portanto, quaisquer obstáculos jurídicos constitucionais para a tramitação do projeto dentro desta Casa. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do Projeto de Lei nº 3.446, de 2022. Em discussão, o parecer. Não há inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 3.554, de 2022, de autoria do deputado-coronel Henrique. O relator é o deputado Zé Reis, a quem passo a palavra para a apresentação de seu parecer. Seu presidente, o projeto de lei nº 3.554, de 2022, de autoria do deputado-coronel Henrique. Nos termos do regimento interno, seu presidente, requeiro que seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado e Fazenda para que se manifeste sobre a matéria objeto da proposição que dispõe, a matéria em tela, dispõe sobre a isenção de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal de composição ICMS, fornecimento de energia elétrica e estabelecimento de produtor rural, especialmente sobre a viabilidade da sua implementação. É o que temos, senhor presidente. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra a discussão. É o requerimento, na verdade, que ele apresentou, não? Retificando, em votação, o requerimento de dirigência apresentado pelo relator. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem em seu microfone. Eu manifesto o voto contrário. Está aprovado o requerimento de dirigência solicitado pelo relator. Só justificando, nós aqui na comissão apreciamos constitucionalidade, legalidade e juridicidade e não vejo competência na Secretaria da Fazenda para avaliar constitucionalidade, legalidade e juridicidade de alguma proposição. Projeto de lei 3.578, de 2022, de autoria do deputado Guilherme Santana. O relator é o deputado Guilherme da Cunha, a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. Senhor presidente, estou apresentando o requerimento de diligência à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, para que se pronuncie sobre a viabilidade da matéria e informe a essa casa sobre os impactos financeiros decorrentes da implementação da medida contida no projeto. E também à Prefeitura Municipal de Britis, para que informe sobre a existência de lei local que autoriza a transmissão ao Estado o trecho rodoviário especificado no projeto. Em votação, o requerimento. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovada a diligência requerida pelo relator. Alô? Projeto de lei 5.132 de 2018, de autoria do deputado Cristiano Silveira, o relator é o deputado Charles Santos. Qual que é agora? Qual que é? É o sétimo aqui. É o sétimo aqui. Retificando. Essa ordem foi alterada pelos requerimentos que foram aprovados no início dessa reunião. Então, agora, na sequência, pela ordem que foi construída pela aprovação dos requerimentos de inversão de ordem, agora seria o projeto 3.531 de 2022, de autoria da CPI da CEMIG. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. O relator é o deputado Cristiano Silveira. Continua em discussão. Senhor presidente, para discutir? Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, a época em que primeiramente apresentado esse parecer, manifestei no sentido de que eu concordava com a constitucionalidade da proposição apresentada, o projeto sob exame, não tenho dúvidas sobre sua constitucionalidade, mas que o parecer avançou de forma opinativa, inclusive, sobre, digamos, a qualidade da gestão deste governo. De maneira tal que eu não poderia, não me sentirei de forma alguma confortável, de colocar minha assinatura em meu nome, neste parecer, como concordando com o seu teor. Cheguei a conversar sobre tal questão com o deputado Cristiano Silveira, que é o relator, ele manifestou entendimento em relação ao meu desconforto, disse que não haveria problemas em suprimir esses trechos, visto que não fazem menção à matéria em exame, são de uma natureza mais opinativa, mas o que vejo é que, infelizmente, o parecer segue o mesmo. Não tive notícias de ele ter que ser retirado e modificado nesses termos. Só um instante. Fui informado aqui, senhor presidente, pela minha assessoria, de que está sendo apresentado o novo parecer, procede? Recebi a mesma informação, mas não chegou aqui nas minhas mãos. Como o relator está presente remotamente, se houver concordância do deputado Guilherme, gostaria de passar a palavra ao relator para que sane essas dúvidas, se ele acolheu essas sugestões e retirou essas manifestações que incomodaram ao ilusso deputado Guilherme da Cunha. Muito obrigado, senhor presidente. Faça, assim, a palavra ao deputado Cristiano Silveira para falar a respeito do parecer. Presidente, boa tarde. Boa tarde, nobres colegas. Com relação às observações que o deputado Guilherme havia feito na última reunião, nós trabalhamos no parecer para suprimir os termos que ele tinha em discordância e o trabalho foi feito em consonância com a assessoria legislativa do deputado, que possui, inclusive, uma cópia do parecer que nós estamos apresentando. Se julgar necessário, a gente pode fazer a leitura desse novo parecer, ou então o colega Guilherme confirmar com o seu assessor legislativo as alterações que foram propostas e acolhidas por esse relator. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, confirmo aqui a nova redação, realmente minha equipe me apresentou aqui agora e fico profundamente grato, deputado Cristiano, pela sensibilidade nessa alteração, permitindo que a gente foque aqui no essencial, que é a análise da constitucionalidade dos projetos, e um projeto, inclusive, muito bem feito. Eu lhe agradeço pela sensibilidade de promover as alterações que eu requeri, e eu agora sinto-me mais do que confortável para concordar com as conclusões do parecer, para assinar meu nome embaixo dele, e muito grato mesmo por essa generosidade em promover as alterações solicitadas. Só pela formalização, solicito então ao deputado Cristiano que manifeste que está retirando o parecer que foi objeto de vista e apresentando o novo, conforme manifestou. pelo deputado Guilherme da Cunha, só para ficar formalizada a substituição do parecer. Confirmo, presidente, confirmo que estou apresentando o novo parecer em substituição anterior que foi lido, com as alterações sugeridas pelo deputado Guilherme. Então, continua em discussão, não há mais inscrições, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis à aprovação do novo parecer apresentado pelo relator Cristiano Silveira permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o novo parecer apresentado pelo relator, deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei 2.990, de 2021, de autoria da deputada Leninha. O relator também é o deputado Cristiano Silveira, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Presidente, a proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a árvore amendoeira no município de Jequitonha. Nos termos da justificativa apresentada, a autora expõe que uma amendoeira com cerca de 150 anos de resistência foi e é uma árvore importantíssima para as pessoas que vivem no município de Jequitonha, em Mendoias Gerais, bem como para outras que passam vindo de regiões diferentes, possuindo um tronco com diâmetro muito superior a normalmente vistas em outros locais. Fator esse que reforçaria a possibilidade dessa árvore ter mais de 150 anos, logo, consequente papel da mesma na história do município e das inúmeras gerações de moradores que por ali passaram. A amendoeira em questão ainda está localizada na primeira rua desde o município histórico de 209. Por fim, a deputada também frisa que diversas culturas utilizam a folha desta árvore com finalidade medicinal e que no município de Jequitonha, essa amendoeira, além de seu visual belo e inspirador, proporcionou uma importante fonte alimentar em tempos remotos. Na ocasião, seu fruto, maçudo, cuja castanha possui alto valor nutritivo, era utilizado como importante fonte de alimento para crianças, jovens e adultos do entorno. Quanto à competência para leslar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para leslar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Dessa forma, não há óbice jurídico à tramitação da matéria. Entretanto, com o intuito de aperfeiçoar o texto da proposição, desrespeito à sua terminologia e à proteção do bem cultural, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1. Feita a análise da proposição sobre o ponto de vista jurídico, caberá à Comissão de Cultura proceder ao exame de oportunidade e conveniência da matéria. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.990, de 2021, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, reconhece como relevante interesse cultural do Estado a Árvora Mendoeira no município de Jequitonha. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado a Árvora Mendoeira, situada na rua Elza Mourão, Bar Lambari, beira do Rio de Jequitonha, bairro Santo Antônio, no município de Jequitonha. Artigo 2º, o bem cultural de que trata essa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Artigo 3º, essa lei entrevigou na data da sua publicação. Esse é o parecer. Que submeta à discussão. Não há inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem em seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.195, de 2021, de autoridade do deputado doutor Jean Freire. O relator também é o deputado Cristiano Silveira, quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer. Sr. Presidente, a proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o coral das lavadeiras de Almenara. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A proposição e análise contempla a terminologia adequada, não havendo, portanto, óbvio jurídico à sua tramitação. Por fim, esclarecemos que caberá à Comissão de Cultura proceder ao exame da oportunidade de conveniência da matéria. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de Lei 3.195, de 2021. Esse é o parecer. Em discussão? Não há inscrições? Encerra-se a discussão. Em votação? Os deputados que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem-se ao microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.381, de 2021, de autoria da deputada Ione Pinheiro. O relator também é o deputado Cristiano Silveira, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. No caso desse projeto, presidente, eu estou apresentando aqui um requerimento para que seja baixada a inteligência autora, para que esclareça se a área delimitada pelo memorial descritivo apresentado corresponde à interesse da área que hoje constitui o imóvel e também a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais para que se posicione sobre a doação vislumbrada, bem como informe a Assembleia Legislativa sobre a situação efetiva do imóvel e, se há algum óbvio, se há transferência leiteada. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados favoráveis à sua aprovação permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Está aprovado o requerimento de diligências. Qual que é o próximo aqui? Agora 3.386. Aqui. Já foi. Já foi. Agora é o 8.6. Projeto de Lei 3.386.2021, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. O relator também é o deputado Cristiano Silveira, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Nesse projeto também, eu apresento aqui um requerimento para que ele seja baixada a inteligência à Secretaria do Estado de Governo para que informe a essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio, se há venda, pleteada. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se ao microfone. Está aprovado o requerimento solicitado pelo relator. Projeto de Lei 3.441, de 2022, de autoria do deputado Betão. O relator também é o deputado Cristiano Silveira, a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer. O projeto de lei análise tem por objetivo reconhecer como pessoa com deficiência em todo o território do Estado, os indivíduos diagnosticados com disfunções linfáticas de origem primária ou secundária, garantindo-lhes a fruição dos direitos e benefícios assegurados à pessoa com deficiência prevista na Constituição do Estado, inclusive aqueles mencionados no artigo 218, parágrafo único e artigo 224. Não há dúvida de que a maioria constante na proposta é extremamente relevante, que a matéria constante na proposta é extremamente relevante e relaciona-se com a temática de saúde, a proteção e integração social das pessoas com deficiência, valores intimamente atrelados à dignidade da pessoa, um dos fundamentos da Constituição da República que proclama em seu artigo 1º, inciso 3º. A competência legislativa para tais temáticas é de natureza concorrente, competindo a todos os entes federativos, inclusive aos municípios, por força de interpretação sistemática, nos termos do disposto do inciso 2 do artigo 30 da Constituição da República, quanto a legislar sobre defesa de saúde e proteção e integração social de pessoas com deficiência. Portanto, não vislumbramos a invasão de competência de iniciativa privativa na consideração de que as matérias inseridas no bolso da proposição em causa não se encontram no âmbito da disposição do artigo 66 da Constituição do Estado. No âmbito do Estado de Minas Gerais, objetivando concretizar os comandos normativos estabelecidos pela própria Constituição do Estado, especialmente os constantes no parágrafo único do artigo 18, capto e artigo 224, por aprovar diversas leis relacionadas à proteção e integração social de pessoas com deficiência. Acrescente-se que, segundo o que dispõe o artigo 3º da referida à lei, é atribuída à coordenadoria de apoio à assistência de pessoas com deficiência a competência para gerir minhas dúvidas relativas ao enquadramento dos conceitos legais nas situações fáticas. Desse modo, infere-se das legislações federais estaduais na existência de qualquer classificação de possíveis síndromes ou doenças consideradas como deficiências, uma vez que a lei apenas define a pessoa portadora de deficiência, além de determinar as características e as especificações das desvantagens delas decorrentes. Mas, para regulamentar o disposto no artigo 1895 da Constituição do Estado, foi promulgada a lei 13.641, que estabelece normas básicas para a realização de censo do portador de deficiência, objetivando promover o levantamento do número de portadores de deficiências, de suas condições socioeconômicas, culturais e profissionais e das causas das deficiências. Destaques sobre os alicerces dos argumentos aqui apresentados, já tramitaram nesse parlamento proposições com matérias semelhantes que foram transformadas em normas jurídicas, como a lei 21.458, que assegura o indivíduo afetado pela visão monocular, que se enquadra no conceito definido pela lei 13.465, de 2000, direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. E a lei 21.459, de 2014, que assegura o indivíduo afetado pela síndrome de Von, a neurofibramatose, que se enquadra no conceito definido na lei 13.465, de 2000, direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado. Não há, portanto, óbvio para que os indivíduos acometidos de disfunções linfáticas de origem primária ou secundária, que se enquadra no conceito de pessoa portadora de deficiência, definido nessa mesma lei, façam jus aos direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência nos termos do substitutivo número apresentado, afinal, deixe parecer. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.441, de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Faço a leitura do substitutivo número 1. Asegura o indivíduo diagnosticado de disfunções linfáticas de origem primária ou secundária e que se enquadra no conceito de pessoa com deficiência, direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, um indivíduo diagnosticado com disfunções linfáticas de origem primária ou secundária e que se enquadra no conceito de pessoa portadora de deficiência, definido na Lei nº 13.465 e de 2 de janeiro de 2000, fará jus aos direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. Artigo 2º, as condições socioeconômicas, culturais e profissionais dos indivíduos a que se refere ao artigo 1º, serão, com base no censo de que trata o artigo 295 da Constituição do Estado, regulamentado pela Lei nº 13.643, de julho de 2000, avaliados pela Administração Pública Estadual com vistas ao cadastramento desses indivíduos e a orientação das ações a serem desenvolvidas pelo Estado. Artigo 3º, essa lei entrevigou na data da sua publicação, esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Não há inscrições, encerra-se as discussões. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 5.132, de 2018, de autoria do deputado Cristiano Silveiro, relator ou deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. O projeto de autoria do deputado Cristiano Silveira, projeto de Lei nº 5.132, de 2018, objetivo a assegurar às pessoas com deficiência visual o direito de receber, sem custo adicional, as contas de água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, internet e outros serviços acompanhadas de demonstrativo de consumo em braile ou letras ampliadas, conforme solicitado pelo consumidor. Verificamos que a proposição em análise não encontra óbice jurídico do ponto de vista formal. O inciso 14 do artigo 24 da Constituição Federal faculta os Estados-membros, pela via da competência concorrente, legislar sobre a proteção e a integração social das pessoas com deficiência. A Constituição Estadual, por sua vez, no artigo 10, inciso 15, alínea O, dispõe que compete ao Estado legislar concorrentemente com a União sobre o apoio e assistência às pessoas com deficiência e sua integração social. Além disso, a matéria não está entre aquelas consideradas de iniciativa legislativa privada. Ressaltamos que, em 6 de julho de 2015, a União editou a Lei nº 13.146, que institui a política brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. O artigo 62 da referida Lei Federal assegura o recebimento de contas em formato acessível quando a pessoa com deficiência visual solicitar. O Estado, por sua vez, já editou a Lei nº 17.354, de 2008, cujo artigo 1º dispõe que, abre aspas, fica assegurado às pessoas com deficiência visual o direito de receber, sem custo adicional, as contas de água, energia elétrica e telefonia acompanhadas de demonstrativo de consumo confeccionado em braile. Fecha aspas. O parágrafo único do citado artigo dispõe que o recebimento dos demonstrativos aludidos depende de solicitação a ser encaminhada à empresa prestadora do serviço, onde será feito o cadastramento da pessoa com deficiência visual. Dessa feita, a proposição está alinhada com a legislação federal e implica um aprimoramento da legislação estadual vigente, na medida em que inclui contas também de telefonia fixa e móvel, internet e outros serviços, além de possibilitar que elas sejam disponibilizadas não somente em braile, mas também em fonte ampliada. Assim, com a finalidade de adequar a proposição à legislação federal e estadual, bem como a técnica legislativa, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, que objetiva aprimorar a citada lei estadual 17.354, de 2008, de modo que fique assegurado às pessoas com deficiência visual o direito de receber, sem custo adicional, não somente as contas de água, energia elétrica e telefonia, mas também as contas de telefonia fixa e móvel, internet e outros serviços, além de possibilitar que essas sejam disponibilizadas não só em braile, mas também em fonte ampliada e, mais ainda, em outro formato acessível, como, por exemplo, formato eletrônico acessível. Ressaltamos que novas adequações poderão ser oportunas e adequadamente realizadas nas comissões de mérito, uma vez que a esta comissão compete apenas uma análise formal sobre a constitucionalidade e a legalidade da matéria. Pelas razões expostas, senhor presidente, nobres colegas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 5.132 de 2018 na forma do substitutivo número 1 a ser redigido. Substitutivo número 1 altera o caput do artigo 1º da Lei nº 17.354, de 17 de janeiro de 2008, que assegura às pessoas com deficiência visual o direito de receber demonstrativos de consumo de água e energia elétrica e telefonia fornecidos em braile. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o caput do artigo 1º da Lei nº 17.354, de 17 de janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica assegurado às pessoas com deficiência visual o direito de receber em braile, em fonte ampliada ou em outro formato acessível, sem custo adicional, as contas de água, energia elétrica, telefonia fixa, telefonia móvel, internet e outros serviços, com seus respectivos demonstrativos de consumo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos relativamente à alteração promovida no artigo 1º da Lei nº 17.354, de 2008, 120 dias após a data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não há inscrições, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, e está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 3.344, de 2021, em primeiro turno. O autor é o deputado Bruno Engler. O relator é o deputado Charles Santos, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. A proposição de autoria do deputado Bruno Engler pretende estabelecer tipo de infração administrativa consistente no ato de sujar, gravar, deteriorar, inutilizar, destruir ou causar dano a patrimônio público de valor histórico ou cultural, e as obras dedicadas à memória histórica ou à celebração cultural situadas no Estado de Minas Gerais. Dispõe que a infração será sujeita à penalidade de multa de 10 salários mínimos, se o infrator for primário, 20 salários mínimos se for reicindente, e 50 salários mínimos se for reicindente por mais de duas vezes, conforme artigo 1º, inciso 1 a 3. Dispõe ainda que o valor da multa será dobrado caso a infração seja cometida por motivação política, com emprego de substância inflamável ou explosiva, ou de modo a colocar em risco a segurança ou o bem-estar alheio. Inicialmente, não vislumbramos óbice a iniciativa parlamentar em exame, que se fundamenta no artigo 65 da Constituição Estadual. Quanto ao seu conteúdo, cabe observar que já há legislação sobre a matéria, que também é de competência legislativa estadual, de acordo com os artigos 24, inciso 7 a 9, e 25 da Constituição da República. Enfim, seria possível dizer que a infração administrativa que a proposição pretende tipificar já estaria estabelecida ou definida na legislação em vigor. Não obstante isso, entendemos que cabe reforçar ou destacar o tipo em questão na legislação estadual mediante previsão expressa e específica em lei. Embora também entendamos parecer mais razoável ou funcional o aproveitamento da disciplina do processo administrativo aplicável a infrações similares ou pelas mesmas autoridades administrativas. Outro sim, quanto à proposta de aplicação dos valores arrecadados em razão da infração no Fundo Estadual de Assistência Social, observamos que há precedentes de disposições semelhantes na legislação federal e estadual. Naturalmente, porém, essas propostas devem ser objeto de exame pelas comissões de mérito competentes. Diante dos postos, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.344 de 2021, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. O substitutivo número 1 prevê infração administrativa para fins de proteção do patrimônio histórico, cultural ou religioso e da outra providência. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, constitui infração administrativa, sujar, gravar, deteriorar, inutilizar, destruir, danificar ou degradar patrimônio histórico, cultural ou religioso, notadamente a obra ou monumento dedicado à memória histórica ou à celebração cultural ou religiosa. Artigo 2º, a infração prevista no artigo 1º será penalizada conforme o disposto nos artigos 15 e 17 da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, e no seu regulamento, sem prejuízo de outras sanções administrativas civis e penais cabíveis. Artigo 3º, os recursos provenientes de multa aplicada em decorrência da infração prevista no artigo 1º serão revertidos ao Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS, criado pela Lei nº 12.227, em 12 de julho de 1996. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Deixa eu aparecer, senhor presidente. Em discussão, aparecer? Senhor presidente, eu peço o visto. Discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu peço o visto. É regimental, fica concedida a vista ao deputado Guilherme da Cunha. Projeto de Lei nº 3.383, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Celíndio Citrossel. O relator é o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Ok, senhor presidente. O projeto de lei de autoria do deputado Celíndio Citrossel tem como objetivo estabelecer diretrizes para a implementação de ações emergenciais de trabalho e renda em Minas Gerais, visando reduzir seus efeitos socioeconômicos sobre grupos mais vulneráveis da população. No que concerne aos aspectos constitucionais, não vislumbramos impedimentos à tramitação da matéria encaminhada. A propósito, é importante mencionar que esta Comissão de Constituição e Justiça já fixou o entendimento de que projeto de lei, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes para atuação estatal, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessa política. Contudo, verifica-se que o artigo 3º da proposição em análise dispõe de ações de natureza administrativa. Neste caso, propomos o substitutivo número 1, apresentado ao final deste parecer, a fim de suprimi-lo e, com isso, sanar este obstáculo à tramitação do projeto de lei. Propomos, neste substitutivo, também, a inclusão da cláusula de vigência na proposição dispositiva essencial para o adequado conteúdo do projeto. Não há, portanto, óbvio para a tramitação da proposição nesta Casa, devendo ela prosseguir na forma do substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.383, 2021, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1 estabelece diretrizes para ações emergenciais de geração de trabalho e renda no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as ações emergenciais de geração de trabalho e renda no Estado atenderão às diretrizes dispostas nesta lei e têm por finalidade reduzir seus efeitos socioeconômicos sobre os grupos mais vulneráveis da população. Artigo 2º, as ações emergenciais de geração de trabalho e renda no Estado observarão as seguintes diretrizes. 1º, criação de frente de trabalho como medida assistencial para assegurar trabalho e renda para as pessoas em situação de desemprego e de vulnerabilidade social residentes no Estado. 2º, ações de qualificação profissional em intermediação de trabalhadores autônomos e programas de inserção no mercado de trabalho. 3º, a articulação entre os setores de governo e entre os poderes executivo, estadual e municipais para a adoção de medidas emergenciais. 4º, reserva de vagas de trabalho para pessoas com deficiência e egressos do sistema prisional. 5º, fomento aos municípios para a criação de frentes de trabalho como medida de enfrentamento ao desemprego. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer que temos, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Não há inscrições em certa discussão e em votação. Os deputados favoráveis à sua aprovação permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Passando à segunda fase, com a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.228, de 2020, em turno único, de autoria do deputado Leonidio Bolsas, na condição de relator, estou concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.228, de 2020, na forma apresentada. Em discussão, parecer. Não há inscrições em certa discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 2.828, de 2021, em turno único, de autoria da deputada Rosângela Reis. O relator é o deputado Zé Reis, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Eu, presidente, nobres colegas, Projeto de Lei nº 2.828, de 2021, da deputada Rosângela Reis, que tem por finalidade declarada de utilidade pública a associação Projeto Semear de Patinga, com sede no município de Patinga. O seu artigo primeiro fica declarada de utilidade pública a associação Projeto Semear, com sede do município de Patinga. Desta vez, a presidente concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto 2.828, de 2021, conforme apresentado. Estão sendo informados que parece que existe uma emenda nº 1. O senhor poderia ler novamente a conclusão, por favor? A emenda nº 1 ficou Fica declarada de utilidade pública a associação Projeto Semear, com sede do município de Patinga. E aí, com a emenda nº 1, eu concluí. Só para ficar claro, então não seria na forma original, como dito por vossa excelência, mas com a inclusão da emenda nº 1. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. Partigo primeiro. Em discussão, o parecer. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Os contrários manifestam seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 2.883, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Ulisses Gomes. O relator é o deputado Cristiano Silveira, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Presidente, o projeto tem finalidade de declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do bairro São Luís com sede no município de Santana da Vargem. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se um inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas, pelo exercício da função. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade com senalidade e legalidade do projeto 2.883, de 2001, na forma apresentada. Em discussão, o parecer? Não há inscrições, incerta a discussão, em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestam seu microfone, está aprovado o parecer. Projeto de lei 2.895, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Dawn Ribeiro Silva. O relator é o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. Seu presidente, na condição de relator do projeto de lei número 2.895, de 2021, de autoria do deputado Dawn Ribeiro, declara a justiça de publicidade, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, nos termos do regimento interno, que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite o presidente da entidade as devidas adequações conforme a lei 12.972. É o que temos, presidente. Em votação, o requerimento apresentado pelo relator, os deputados favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários manifestam ao microfone. Está aprovado o requerimento de dirigência apresentado pelo relator. Projeto de lei 3.127, de 2021, em turno único, de autoria do deputado João Vitor Xavier, o relator é o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. Senhor presidente, estou apresentando o requerimento de dirigência ao autor. Em votação, o requerimento de dirigência apresentado pelo relator, os deputados favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários manifestam ao microfone. Está aprovado o requerimento de dirigências. Projeto de lei 3.344, 3.349, de 2021, de autoria do deputado Leandro Genaro, o relator é o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do parecer. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.349, de 2021, na forma apresentada, senhor presidente. Em discussão, o parecer, não há inscrições, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.498, de 2022, em... Ah, desculpa. Projeto de lei 3.436, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Mauro Tramonte, o relator, também o deputado Charles Santos, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, apresenta o requerimento de dirigência ao autor. Em votação, o requerimento de dirigência apresentado pelo relator, os deputados favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários manifestam seu microfone. Está aprovado o requerimento de dirigência apresentado pelo relator. Projeto de lei 3.498, de 2022, em turno único, de autoria do deputado Celinho Citrocel, do relator, também o deputado Charles Santos, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Estou concluindo, senhor presidente, pela juridicidade, constitucionalidade, e legalidade do projeto de lei 3.498, de 2022, na forma apresentada. Em discussão, o parecer, não há inscrições, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários querem manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.544, de 2022, em turno único, autoria do deputado Cristiano Silveira, o relator, ex-presidente, que está apresentando um requerimento de diligências ao autor. Requerimento que submeta agora à votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei 3.544, 3.545 de 2022, em turno único, de autoria do deputado Gil Pereira, o relator, o deputado Glycon Franco, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, demais deputados, servidores, distinto público que nos acompanha. Projeto de lei 3.545, de 2022, declarado de utilidade pública o Núcleo de Desenvolvimento dos Moradores do município de Monte Azul, concede o município de Monte Azul. Nós concluímos, senhor presidente, pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto de lei 3.545 de 2022, na forma do substitutivo número 1. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer, não há inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.563 de 2022, de autoria da deputada delegada Sheila, o relator é o deputado Zé Reis, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Seu presidente, na condição de relator do projeto de lei número 3.563 de 2022, a deputada Sheila, nos termos do regimento interno, requer a vossa excelência a fim de que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado e de Governo para quem manifeste sobre a denominação pretendida, bem como o município de Juiz de Fora e também a referida unidade hospitalar que já possui nome oficial. Também indica a previsão de conclusão da edificação, tendo em vista que, conforme apuramos nas pesquisas, suas obras estão paralisadas desde 2017. É o que temos, presidente. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o requerimento de diligência apresentado. Projeto de lei 3.565 de 2022, em turno único, de autoria do deputado Bosco. O relator é o deputado Gleicon Franco, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Sr. Presidente, o projeto de lei 3.565 de 2022 altera a lei nº 24.008 de 26 de novembro de 2021 e declara de utilidade pública a Associação de Doadores de Sangue de Araxá, com sede no município de Araxá. Nós concluímos, Sr. Presidente, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.565 de 2022 na forma do substitutivo nº 1. Este é o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Não há inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestem ao microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.576 de 2022 de autoria do deputado Duarte Bechir. O relator é o deputado Gleicon Franco, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Projeto de lei 3.576 de 2022 que dá denominação à rodovia LMG 721 que liga os municípios de Capelinha e Angelândia. Nós apresentamos o requerimento, Sr. Presidente, e seja baixada em diligência à Secretaria de Estado e Governo. Esse é o nosso requerimento. Em votação, o requerimento apresentado pelo relator, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o requerimento de diligência apresentado. A presidência informa que está retirando de pauta por falta de pressupostos regimentais o projeto de lei 3.589 de 2022 de autoria do deputado Oswaldo Lopes. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo matéria a ser apresentada nessa terceira fase, a presidência considera cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata, encerra os trabalhos desejando a todos uma boa tarde e uma grande vitória do galo hoje, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto